São 14 horas e 14 minutos, 2h14 aqui na tarde e nós estamos em frente ao Hospital das Clínicas de Marília. Hoje mais cedo nós recebemos uma informação junto com todos os outros veículos de comunicação de que uma idosa cujo filho teria retornado da Itália há alguns dias estaria com o coronavírus e que estaria sendo atendida aqui no HC, no Hospital de Clínicas da cidade de Marília. O que acontece? Nós evidentemente enviamos uma demanda para o Hospital das Clínicas, nós conversamos com a assessoria de comunicação, a assessoria de comunicação do Hospital das Clínicas disse agora no início da tarde, por meio de nota, que não atende nenhum, nenhum paciente do coronavírus ou qualquer pessoa que tenha suspeita de estar infectada com o coronavírus. A informação que nós temos desde o início da manhã e que nós já estamos apurando, inclusive, é que esta idosa teria contato com o filho recém-chegado da Itália e esse filho estaria infectado com o coronavírus e que teria passado para a mãe. Como a mãe sentiu-se mal, ele encaminhou a mãe para o hospital. A informação, a primeira informação que nós tínhamos é de que ela estaria internada aqui. Fontes daqui do Hospital das Clínicas nos disseram, hoje pela manhã, também confirmaram que a paciente, que a idosa estaria sendo atendida aqui e que havia sido testado positivo para o coronavírus. Porém, a assessoria de comunicação do HC, no início da tarde, a gente repete, através do assessor de comunicação, Marcelo Moriama, ele confirma que não há nenhum paciente de coronavírus internado neste momento aqui. Nós estamos checando em outros hospitais, também no HPU, na Santa Casa, para saber se esta paciente, se esta suspeita de estar com coronavírus estaria internada em outros hospitais aqui da cidade de Marília. A verdade é que, segundo a assessoria de comunicação do Hospital das Clínicas de Marília, não há nenhum paciente infectado com coronavírus ou que esteja aguardando o resultado de teste aqui no HC de Marília. O que eles nos disseram também é que existem muitos pacientes de doenças respiratórias que estão aqui, neste exato momento, hoje, passando aqui por exames, por testes, aguardando exames, resultados de exames aqui. Mas que nenhum desses pacientes se enquadra no perfil de coronavírus. Por quê? Porque não tiveram nenhum contato com pessoas que vieram do exterior ou tiveram contato com pessoas infectadas pelo coronavírus. A verdade é que nós estamos acompanhando este caso, estamos também acessando, acionando a assessoria de comunicação do HBU, também da Santa Casa, para saber exatamente se existe, se confirma este caso de coronavírus na cidade de Marília, se essa pessoa estaria infectada. Porque o problema é um pouco maior. Segundo ainda estas fontes que nos informaram hoje pela manhã que haveria esta idosa infectada com o coronavírus, o que acontece? Esta idosa seria tratada por uma cuidadora. E esta cuidadora pertence a um grupo de estudos de um curso técnico na cidade de Marília. Bom, então o que nós temos aqui, até o momento, é que aqui no HC não há nenhum paciente com o quadro de coronavírus ou que se enquadre no perfil de paciente suspeito de coronavírus. Nós estamos acompanhando hoje durante todo o dia, vamos repercutir, daqui a pouquinho nós vamos trazer a palavra da assessoria do HBU, também da Santa Casa, para que você fique bem informado. Ok? Norton Emerson, ao vivo, para o Jornal da Manhã, é notícia o tempo todo.